E aí pessoal, você está cansado de derrubar a palheta no meio do show e no ensaio na hora que você treina por causa do suor e que a mão fica escorregadia? Pois é, seus problemas se acabaram. Eu sou Fábio Duque e você está assistindo Loutieria de Banheiro. Oi galera, estou aqui para compartilhar uma descoberta sensacional. Então é o seguinte, isso aqui é uma palheta, a Dunlop de S3, que é bem conhecida e amada por muita gente. E eu uso essas aqui também. Agora, eu vi um review no YouTube de um cara, de um blogueiro que eu acompanho, da Escócia. E ele fala de umas palhetas inglesas, que são de um tipo de acrílico especial e que elas são lindas e sensacionais e elas têm alta durabilidade. E aí o cara diz o seguinte, como vocês podem ver, a maioria das palhetas para melhorar a aderência tem algum relevo. Isso aqui está escrito de Indum Lop e tal, para não escorregar, né? Mas ainda assim, se você está lá no show, na empolgação e tal, ela pode escorregar um pouco. Então essa palheta que o cara mostra, Gravity Peaks chama, Elas são esburacadas para dar aderência. Então eu achei genial a ideia. Só que como nós, brasileiro, já somos pobre e estamos ferrados com o câmbio, eu falei, cara, se é para fazer buraco na palheta, faça o mesmo na minha. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vou prender nessa morsinha aqui, a palheta. E aqui com a minha Dremel. A Dremel é uma ferramenta tão útil para luteiria quanto o Super Bonder e a fita crepe. Então a gente vem aqui. Vamos lá. Um, foi, vamos lá. Vou pegar aqui a palheta aqui, pouquíssimos minutos, fiz uns buracos nela. Gente, a aderência que fica aqui é um negócio impressionante, é sensacional. Acho que eu vou até fazer mais um aqui, mas enfim. Fica aí a sugestão para vocês. Bom, precisa limpar os buraquinhos. Mas o negócio é incrível, cara. A aderência do negócio na mão é sensacional. Então fica aí a sugestão, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo da nossa luteiria de banheiro. Dá um joinha aí, se inscreve no canal. Valeu. Tchau.